E dando sequência a série de conteúdos relacionados à produção de bezerros no Brasil, tudo para que a gente possa diminuir a grande quantidade de bezerros que morrem todos os anos nas fazendas de cria, vamos tratar agora de saúde bovina. Não somente sobre essas vacinas que os pequenininhos precisam receber até o desmame, mas também sobre os cuidados que devemos ter no combate, no controle de endo e ectoparasitas, na formação correta, no treinamento correto da equipe, dos vaqueiros. Para isso é óbvio que eu vou contar agora com a ajuda do grande Robert Carvalho, médico veterinário, gerente técnico e de marketing da nossa parceira de conteúdos, a Behringer Ingelheim, Behringer Saúde Animal. Ele veio pessoalmente nessa semana do bezerro de qualidade aqui. O objetivo é a gente produzir bezerros que não seja de qualidade, mas que não morra. Pelo amor de Deus. Robert, bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua visita aí. Obrigado pelo convite. Até porque você não ia deixar passar em branco esse assunto, que é essa alta taxa de mortalidade de bezerros no Brasil. Ah, mas por que você está tratando? Sem bezerro não tem nada. Sem bezerro não tem vaca, sem bezerro não tem boi, sem bezerro não tem touro. Lembrando que aqueles animais que passaram ali, que ganharam a premiação, foram bezerros. Pô, um bezerro, aquelas novilhas ali. Aquelas novilhas. Vou mostrar. Então, com certeza o bezerro é o começo de tudo. Pois é. E por que então, meu amigo Robert, que o pecuarista de cria menospreza tanto a sua bezerrada? Não é normal esse produtor deixar que morra tantos bezerros assim no Brasil? É, Mauro, a questão é muitas vezes a falta de conhecimento e de esclarecimento, né? De saber o que fazer para resolver os problemas, né? E a gente sabe que existe uma cultura no Brasil de que boi aguenta tudo, né? Não é assim. E não é assim. A gente sabe, a gente vê todo dia animais morrendo, seja de frio, de doenças, né? E aí, como a gente vê esses dados, né? De 10% aí, tem um dado da Embrapa até que fala de 7, mas de 7 a 10% dos bezerros morrendo. Muitas vezes isso, tá? São manejos simples. Ou treinamento da equipe na maternidade ali. Cuidado, às vezes, muitas vezes no manejo dos animais, né? No pré-parto dessa vaca, no periparto dessa vaca ali próximo do parto. Mas também garantir algumas coisas para o bezerro, né? A gente pode falar, por exemplo, bezerro nasceu, né? Ou teve um parto difícil, precisa de auxílio. A maioria dos casos no Brasil, né? Se a gente for pensar em Nelore, não é uma realidade você ter problemas no parto, não é tão comum. Mas tem um problema que muitas vezes não se observa. Que é, por exemplo, o bezerro não mamar o colostro da vaca. É o início de tudo. É o início de tudo. É a colostragem. Ele precisa tomar esse colostro entre duas e três horas após o nascimento. É verdade que isso chama a vacina natural? A vacina natural, exato. Porque o bezerro nasce sem proteção, praticamente. E esse colostro fornece para ele anticorpos que vão proteger ele contra as doenças ali nesse período inicial da vida dele. Então a colostragem é muito importante. E aí como que a gente vê se aconteceu isso? Primeiro, observar ali a glândula mamária da vaca, o teto da vaca, se está cheio. E também olhar o vazio do bezerro. Muitas vezes pelo vazio do bezerro a gente consegue observar se ele mamou esse colostro ou não. Você sabe o que um cara falou para mim uma vez? A gente olhar até se a teta está enrugada. Também, também. Como é que funciona isso? Você olha a teta, se ela está... Por exemplo, se a teta estiver muito engurgitada, inchada, por exemplo... Ele não mamou. Ele não mamou. Se ela estiver murcho, o que aconteceu? Ele mamou e tomou todo o colostro que estava ali e vai produzir mais leite para alimentar ele durante o resto do período ali, na próxima mamada. Então, essa observação é super importante. E aí a importância de ter um piquete maternidade também, que seja de fácil acesso, que você consiga acompanhar ali o desenvolvimento desses animais. O segundo passo, que aí também é um ponto crítico que nós temos hoje na pecuária, Mauro, é a cura de umbigo do bezerro. O bezerro, o umbigo do bezerro, lembrando, que era a principal comunicação ali que ele tinha para troca de nutrientes e de oxigênio com a mãe, quando estava dentro do útero. Quando ele sai, aquele umbigo, ele ainda pode estar aberto ainda. A vaca morde ali, arranca tudo, faz o corte ali, mas ainda pode estar aberto. Então, a cura do umbigo é super importante, porque ela pode ser porta de entrada para algumas bactérias que podem causar pneumonia, podem causar diarreia nos animais, podem causar aquele inchaço na junta, nas articulações do animal, que a gente chama, geralmente você vê bezerro com junta inchada, pode ser isso também. E até em alguns casos também, a cura mal feita, a bicheira também. E aí vem a importância de... A miase, né? A miase, a bicheira no umbigo. E aí vem a importância de se usar e fazer a cura do umbigo, mas também a utilização de um produto para controlar essa bicheira, para prevenir a bicheira. Tem pecuarista que faz, vaqueira que faz só uma cura com o iodo do bezerro. Parece que tem que fazer mais, né? Tem, tem que fazer mais. Se a opção for usar iodo, é de três a cinco vezes, né? Cinco dias, aí vai ter que observar como que está a cura. Mas é importante que você faça a imersão total desse coto umbilical. E tem que cortar também, fazer um corte nesse umbigo, antes de fazer, na primeira vez que você for fazer, essa cura. Uma outra indicação que a gente faz também, é o uso de 1 ml de vomec injetável no animal. Para quê? Na cura do umbigo. Na cura do umbigo, para evitar a bicheira. E também passar top line spray. Ali que é local... É com prata, né? É um prata que fixa e, além disso, ele ajuda a cicatrizar. E é antimicrobiano. Que legal. Então, na cura do umbigo, eu já posso ministrar uma dose de vomec e uso esse top line prata para curar o umbigo. Para curar o umbigo. O spray, que é o prata que cura o umbigo, que ajuda a curar o umbigo. E esse vomec, ele é só para cuidar de endoiecto? Mauro, é uma dúvida que o pessoal sempre tem, né? Quando a gente aplica essa primeira dose, ela não é pensando em verminose. Ah, é? Ela é pensando na bicheira. É pensando em você garantir que, até a cura do umbigo, esse bezerro não pegue bicheira. Então, por isso que você precisa de um produto que atue rapidamente ali, né? Sistêmica, de forma sistêmica, para proteger ali o umbigo do bezerro para não pegar bicheira. Então, é muito importante entender o porquê que você está usando o produto. Muitas vezes eu já ouvi muitas dúvidas até a respeito disso, que essa primeira vermifugação com o Ivomec é para garantir que o bezerro não tenha verminose. Na verdade, é para a bicheira. É para a bicheira. Mas o que acontece? Como que eu vou tratar a verminose, então? Então, aí o que acontece? Esse bezerro vai começar a ter um desafio com verminose um pouquinho mais tarde. Por quê? Porque, primeiro, ele recebeu o colosso da vaca e ele ainda não está pastando. Então, é mais difícil ele se infectar ali, né? É lógico que esse primeiro Ivomec, se o bezerro, por algum acaso, se infectar, ele vai ajudar já nesse primeiro momento. A nossa indicação é que se faça uma segunda vermifugação, mas aí pensando já em verme. Um reforço ou outro medicamento? Outro medicamento. Uma ivermectinolongação como o Ivomec Gold. Ah, entendi. De 3 a 5 meses, porque aí quando o bezerro começa já a fazer uma transição para pastagem, e aí tem um risco maior de infecção de verminose. Então, essa vermifugação de 3 a 5 meses do bezerro ali, com o Ivomec Gold, com um produto, com a ação prolongada, né? A gente tem estudos demonstrando que você pode ganhar até 6,9 quilos, ou seja, 7 quilos de peso vivo desse bezerro no desmame desse bezerro. Bom, hein? Não, acho que é dinheiro no bolso isso. E além disso, você garante a saúde do seu bezerro, porque a verminose, ela geralmente nessa fase, principalmente para o Nelore, ela é um inimigo oculto. Muitas vezes você não sabe o que você está perdendo, porque é uma verminose subclínica. E esse bezerro deixa de ganhar 7 quilos, ou seja, lá no desmame. Então, é super importante esses cuidados que você tem que ter com relação à parte parasitária, né? De controle parasitário nos bezerros, na bezerrada. Hoje, hoje, nesse exato momento, temos tecnologias, temos manejos sanitários, temos vacinas que podem zerar a mortalidade de bezerros, no caso de doenças, é claro. No Brasil, a Beringue, por exemplo. Mauro, zerar é difícil. A gente falar zero absoluto é difícil. Mas no caso de doenças, você consegue tratar praticamente todas. No caso de doenças, você consegue tratar quase todas e prevenir também quase todas. Então, por exemplo, a gente tem aí um grande desafio também com a parte de raiva, clociridiose, que você tem que fazer a vacinação desses bezerros desde 3 meses ali de idade, já tem que começar. Você tem outras doenças como diarreia, as diarreias que acontecem também, já se existe vacina. Mas para parasitas, para verminose, carrapato, berne, bicheira, não existe vacina. Então, a gente tem que usar Ivomec e Ivomec Gold e o Topline também pode ser utilizado. Olha aqui o cliente de vocês aqui, a Cristina Botelho, lá da Fazenda Cristo Rei, a de Minas Gerais. Uma hora que na Fazenda a gente aplica o Ivomec curando o umbigo da bezerrada. O resultado é fantástico. Uma pecuarista dando o seu depoimento aqui. Obrigado, Cristina, pelo depoimento. Muitos e muitos. A gente tem muitos casos disso, desses depoimentos. E as pessoas são apaixonadas por Ivomec, tem isso. Também não ficaria com tanto tempo no mercado. Quanto tempo já tem? 40 anos. 40 anos. 40 anos, mais de 40 anos. 40 anos, ajudando a fazenderada brasileira, né? Todas as doenças, você me disse, praticamente todas podem ser evitadas, né? Mas tem alguma outra ali onde requer uma atenção maior ainda que eu falasse, não, eu preciso concentrar meus esforços para evitar X coisa na minha bezerrada. O que você elencaria como as três doenças mais terríveis para o bezerro? Uma eu já sei o que é. Curso. Curso. Hã? Curso. E a diarreia? Diarreia. A diarreia, de forma geral, o curso, é uma das piores. E é entre todas essas doenças, Mauro, muitas vezes, que a gente fala da cura do umbigo. Uhum. Né? Então, o curso é uma, que é a diarreia. A outra, que aí a gente pode colocar como a pneumonia, né? Doenças respiratórias. Agora estamos no inverno. Doenças respiratórias. E não só pelo inverno. Nós temos um medicamento para aplicar em bezerro, para ele passar esse inverno agora? Tem, tem. Na verdade, você pode usar vacinas. Tem algumas vacinas respiratórias que você pode utilizar. Mas também tem o tratamento. Então, por exemplo, quando você tiver um problema e o bezerro tiver a pneumonia, você pode aplicar um antibiótico injetável, mais um anti-inflamatório, que no caso a gente indica o Metacan. Tá. Entendi. Então, tem a diarreia, né? O curso. Tem a pneumonia. E também, no caso dos bezerros ali, que também está influenciado, né? Ou uma das ocorrências é por cura, uma cura de um migo, é a junta inchada, que é a junta inchada, que é a junta inchada mesmo. Então, é curso, doenças respiratórias e a junta inchada, que é essa ocasionada por uma cura mal feita. Inclusive, o Neto, ele é médico veterinário, seu colega. Qual que é o percentual do iodo que eu vou curar o umbigo? 10%? É 10% você pode entender. É esse mesmo. Viu, Neto? 10%, tá? É esse aí, viu? Fica à vontade lá. E não podemos esquecer também dessa questão do treinamento dos vaqueiros, né? O pessoal reclama muito dessa incapacidade profissional do pessoal lidar com esse tipo de problema na fazenda. Vocês têm algum departamento que possa ajudá-lo, treinar esse pessoal que mexe com o bezerro? Nós temos nossa equipe de campo, os nossos CTs, mas também temos... Nós temos uma equipe de promotores que estão aí nas melhores revendas agropecuárias do Brasil. Eles estão ali, né? Então, e eles podem ir na fazenda fazer esses treinamentos. A gente tem condições de fazer esse treinamento. Inclusive, um pouco antes de entrar aqui, eu estava dando uma revisada no nosso treinamento exatamente para trazer essas informações. Ah, que legal. Então, tudo isso que eu estou falando aqui está nos nossos treinamentos, que está disponível para a nossa equipe de promotores fazerem esses treinamentos nas fazendas. Não perca tempo você, pecuarista, principalmente você que trabalha com cria. Procure um técnico, vá lá, procure, vai no site lá da Benninger. Aí eu preciso de um técnico para fazer um treinamento com meus vaqueiros. Reúna lá os seus vizinhos que trabalham com cria também, né? E passa um dia lá de treinando, lá no curral. Vocês vão no curral, mostra como se aplica os equipamentos que se usam, as seringas, a sepsia desse material todo, acondicionamento, armazenamento, como se monta uma farmácia direitinho na fazenda. Que medicamento que não pode faltar aí na sua propriedade. Certeza que vai melhorar muito, mas muito mesmo, essa questão de mortandade de bezerros aí, que é um altíssimo aqui no Brasil. Que recado você quer deixar para o criador que está nos assistindo nessa semana, onde cada bezerra importa, meu amigo Robert? Bom, Mauro, primeiro é que a gente precisa, né? O bezerro é o começo de tudo ali, né? É lógico, começa antes na reprodução da fêmea, mas sem o bezerro a gente não tem o boi gordo lá para bater no final. Não tem as nossas novilhas de reposição. Então a gente tem que cuidar desse bezerro e pensando, né? Acho que a influência do que acontece nesse período inicial de vida desse bezerro é muito importante para a vida produtiva dele. Então quando a gente fala de 7 quilos no desmame, né? Aí se você pegar o peso do quilo de bezerro, faz a conta. Então é um prejuízo muito grande. Então a gente, e a mortalidade, sem contar a mortalidade, né? Você perder um bezerro hoje é caro, né? A gente tem que garantir o que? De eficiência e assim tem coisas muito simples. Prevenção, vacinar, ter um calendário sanitário correto para cada categoria, de acordo com a sua propriedade, dos desafios da sua propriedade. Então conte com a Behringer para isso, né? O pecuarista pode contar com a Behringer e estamos à disposição. E espero, Mauro, que a gente veja a mudança dessa realidade aí de 10%, que a gente veja uma redução chegando próximo a zero, que é possível. Isso é possível. Maravilha. Graças a esse pessoal aqui. Isso é possível, viu? Então não deixe de buscá-los. O Gabriel, só uma última pergunta. O top line, ele serve só para o umbigo ou eu posso usar em machucadores e escorizações do gado? Sim, pode usar em feridas, machucados, castração, mochação, enfim, cirurgia também. Pode usar sim em toda ferida, toda ferida cirúrgica também. Tá bom. Ele pode ser usado, não é só bezerro, não. Maravilha. Obrigado, Robert Carvalho. Muito obrigado. Obrigado, Mauro. Obrigado, Mauro.